Na boca do Jacaré, em Taguatinga, Brasiliense, Vila Nova. Logo no começo, o Brasiliense queria jogo. Ferruz em cruza e o Grandalhão Frontini. Ajeita e manda a bola no travessão. Confusão na área. Bocão tenta o cruzamento para Baiano. Sorte do Vila Nova no lance. Faltou qualidade do time Candango. Contra-ataque do Vila Nova, Pedro Júnior tenta a finalização. A bola sobra para Jorginho. Ele bate em cima do zagueiro. É a pressão do Vila. Jogo lá e cá. Bocão manda e o goleiro Juan faz a defesa. Jogada ensaiada do Vila Nova. Rafael Vaz na sua despedida com a camisa do Tigrão. Por pouco faz. E não demorou para sair o gol e foi do Brasiliense. Ferruz em toca na medida. E Baiano abre o placar. Brasiliense 1, Vila 0. E por pouco segundo, Andrade. Juan defende. Logo no começo da segunda etapa, o Vila Nova dá bobeira e por pouco saiu o segundo do Brasiliense. O Vila Nova bem que tentou, mas faltava qualidade. Chute de longe. Nego. Para fora. Só que o Brasiliense estava afim de jogo. Baiano de falta. Boa defesa do goleiro Juan. O Vila Nova chegou a empate aos 11 minutos do segundo tempo. Ricardinho mandou na área. E Fábio Brás faz contra. Tudo igual. Vila 1. Brasiliense também 1. E olha o segundo gol. Foi do Brasiliense. O melhor jogador da partida. Ele mesmo. Baiano de falta. Brasiliense na frente. E saiu o terceiro gol. Chico Mix. O Chicão. Recebeu ótimo lançamento de Baiano. E fez Brasiliense 3. Vila Nova 1. E o Vila Nova descontou. Rony Dias cruza pleno. Ele se enrola todo com a bola. Mas consegue fazer. É gol do Vila Nova. E faltava o tiro de misericórdia. No finalzinho da partida. Ferrugem cruza. E o Washington fecha o placar. Na boca do Jacaré Brasiliense 4. Vila Nova que termina a temporada sem vencer. Fora de casa. 2. Tem muita tranquilidade. Acho que agora não é hora de discutir. Não é hora de ter desespero. E sim agora é hora de ter um planejamento legal. Para o ano que vem o Vila Nova subir novamente. Peço desculpa até pela atitude que eu tive ali dentro de campo. Peço desculpa aos torcedores. Gostei demais de ficar nesse clube aqui. Renovei meu contrato para ficar aqui. Porque eu gostei demais do clube aqui. E você é a torcida que tem. Então peço desculpa aí a eles. Pelo que ocorreu aí dentro do jogo. Primeiro não é muito as minhas características. De entrar ali como atacante. Mas mais de falta. É uma das coisas que eu treino muito. E feliz por terminar com dois gols. Não esperava. Mas terminar com dois gols. Então poder presente ao torcedor aí. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto